Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro. Nesse vídeo galera, a gente vai falar sobre o campeão dos campeões que acabou de finalizar lá em Gurinei, na Paraíba. Uma ótima arena que começou agora a primeira etapa do campeonato CPV. Hoje, mais ou menos às 7h40, para as 8h, começou o campeão dos campeões, que eram os 30 melhores animais mais colocados do ano todo. E com isso, estavam grandes competidores. E um dos três mais importantes não tiveram aproveitamento na primeira rodada, que foi o Geraguer na dinastia, Delvando Leta Paulo Silva e o Renan no Mastro da Bahia. Nenhum desses três passou para a segunda. Onde, galera, teve mais ou menos uns 4 ou 5 rodadas, onde depois ficou 12 duplas. Das 12, foi para as 6, onde tinha Vitor Duret, tinha também o Renato, Carlinhos Santos na bandoleira. Outros competidores também estavam nessa final. Muita gente falou, comentou sobre o boi do Vitor Rayara, do Brocoyol, que ambos foram um pouco passados na frente e onde prejudicou no resultado. Mas, no final de tudo, ficou duas duplas, que foi Renato Tobias no Cavalo Pokémon e o Carlinhos Santos na bandoleira. Foram duas rodadas deles disputando entre eles, onde na primeira os dois se classificou, os dois fez valer. E depois, Carlinhos Santos veio, não fez valer. E o Renato, contudo, se consagrou o vencedor, o campeão no Cavalo das Cartas, o Pokémon. Na esteira, Renan do Sargento. Isso mesmo. Então, Renato Galera se tornou campeão dos campeões no Cavalo das Cartas, Pokémon. Ano passado, quem ganhou essa grande final foi o Godemief, com o Mancha da Bahia. Um ano retrasado, se não estou enganado, foi Bruno Silva, junto com o Carlão. E depois, em 2019, também teve Celso Júnior, com o Santos Tom Saino e outras duplas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Comente o que você achou dessa final, com o título do Renato Tobias, na esteira, Renan, no Sargento. E o Cavalo de Puxá, o Cavalo das Cartas, Pokémon. Terceiro ano seguido dele, que ele fica entre os três maiores do campeonato. E ele já levou, ano passado, como o melhor animal. Então, valeu. Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Fui, galera. Deus nascer, nos abençoe sempre. Bom dia, né? Já é mais de meia noite. Valeu. Tchau. 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 Tchau.